Vamos, então, meu caro estudante, para a gente ir finalizando aqui nossa temática, finalizando o nosso capítulo número 10, da Frente B. Estamos a falar dos elementos que levaram à deposição de Dom Pedro II. Final do Segundo Reinado. Vimos aí quatro questões determinantes para a sua queda. Minutos atrás, vimos a questão abolicionista, a questão religiosa, a questão militar e a questão republicana. Pronto. Agora vamos ver os últimos momentos de Dom Pedro II no território brasileiro. Então vem aqui, página número 62, para a gente finalizar o nosso capítulo. Então estamos aqui agora, no final do ano de 1888, o ano da libertação dos escravos. Lembrando que, neste período, o senhor Dom Pedro II vai nomear para primeiro-ministro o Visconde de Ouro Preto. Com a intenção de que esse pudesse estabelecer algumas reformas no território brasileiro para que o Brasil pudesse agradar os republicanos. Então era uma tentativa de Dom Pedro II de equalizar a questão. Então, digamos assim, de uma forma mais técnica, digamos assim, Dom Pedro queria se aproximar dos déspotas esclarecidos. Ele queria um despotismo esclarecido também aqui no Brasil. Então eles queriam criar um sistema, né? Que pudesse, justamente, favorecer várias e várias demandas dos grupos opositórios. Aí o que acontece? O parlamento brasileiro, que é formado justamente pelas pessoas que são eleitas pelos coronéis, o parlamento brasileiro, ele observa aí uma fragilidade, portanto, de Dom Pedro II. E ele nega, portanto, a aprovação de tais mudanças, considerando que essas mudanças seriam, ao mesmo tempo, radical. Um grupo de parlamentares achava que tinha muito radicalismo nessas mudanças. E outro grupo de parlamentares achava que eram insuficientes. Em outras palavras, ele desagradou gregos e troianos. Não agradou foi ninguém. Porque, na verdade, todos já tinham, né, um sentimento de recusa à sua pessoa, portanto. Então, logicamente, aqui nós temos aí dentro do ambiente político brasileiro um elemento bastante interessante, que é a fofoca. O diz que me diz. O povo adora uma fofoca. O povo adora transmitir notícias falsas e etc. E não é só no Brasil, não. Se você observa, na Revolução Francesa, aconteceu a mesma coisa. Robespierre também começou a soltar as informações falsas lá. Daí a pouco, Luiz XVI estava na guilhotina. Então, informação falsa, muitas vezes, é muito eficiente. Então, olha o que acontece. Eles começaram a plantar uma ideia mentirosa. A ideia de que Dom Pedro II, ele iria fazer uma intervenção contra os militares. Ele iria repreender os militares. Então, os políticos foram em cima dos militares. Os militares não têm muita experiência nesse campo da política. Aí eles foram utilizados como uma massa de manobra. Então, veja bem. Os políticos chegam para os militares e falam com eles assim. Vocês que estão apoiando a República serão exonerados. Serão mandados embora. Perderão o seu cargo, perderão o seu provento. Sem falar, né, pessoal? Que um militar exonerado nesse período poderia até ser enviado para o trabalho forçado. E Dom Pedro já tinha feito isso, inclusive, com bispos. Então, ele poderia fazer a mesma coisa com os militares. Então, os militares estavam rasgando com a unha de raiva. E no dia 14 de novembro de 1889, alguns agrupamentos vão estacionar tropas na frente do Palácio, no Rio de Janeiro. Nós temos aqui o senhor Deodoro da Fonseca, que é um militar muito experiente, que é um militar patenteado, em Luaquim, montado em seu alazão. Aí está ele. Diga. Esse Deodoro da Fonseca, ele era melhor amigo de Dom Pedro II. E, além disso, ele foi o cara que cuidou de Dom Pedro II até Dom Pedro II atingir a maioridade. É para você ver, né? É Maquiavel, né? Lembra de Maquiavel? O inimigo que é o seu amigo? Aqui no Brasil tem muito isso, né, Gustavo? Você lembra lá de Dilma e Temer? Olha lá em fotografias antigas, né? Temer está com aquela carinha de vampiro, sorridente, mostrando os dentinhos para Dilma, etc. O que aconteceu? Daqui a pouco, ele passando a perna em Dilma. É o poder. Então, dentro do ambiente político, as pessoas procuram o poder. É Maquiavel. É a realidade maquiavélica, né? Então, em outras palavras, Deodoro foi maquiavélico. Ele aproveita desse trâmite que ele tem dentro do império. E os políticos sabem disso. Os políticos sabem do trâmite que tem Deodoro aqui dentro da realidade brasileira e tudo quanto, né? Então, vejam bem. Ele tem esse traquejo, ele tem esta mobilidade dentro destas camadas políticas e dentro do império. Então, não foi à toa que ele foi escolhido, né? Como o homem para representar a mudança. Então, veja bem. Deodoro da Franceca foi convencido, então, pelos republicanos. E ele, então, envia uma carta para o senhor Dom Pedro II. Aqui está, nesta gravura de cima, como vocês estão vendo. Então, ele informa, no dia 15 de novembro de 1889, que tem um navio parado no porto. Um navio abastecido, um navio pronto, esperando o senhor imperador para ir aos seus aposentos. E ele comunica ao senhor imperador que o navio vai parar lá na França. E que ele pode ficar tranquilo. Que o Estado brasileiro vai providenciar para ele e para a sua família todo o provento necessário. Ele pode ir embora tranquilo, porque ele não vai passar fome. É verdade. Professor, sabia de uma coisa? Existe um palácio, um palácio gigantesco na França, em Nyon, na França, que é o Palácio dos Orleãs e Bragança. E foi construído exatamente para o imperador Itaú. Isso. Então, o Estado brasileiro... Então, aqui, Gustavo, não existe revolução. No Brasil não existe revolução. No Brasil existe articulação. Então, as coisas no Brasil são articuladas. Então, quando sai um poder e entra outro, todo mundo tem que sair por cima. O único que sai por baixo é o povo. Veja o final da ditadura militar. Os militares entregaram o poder se eles fossem amistiados. E os políticos aceitaram amisti. Olha que coisa absurda. Olha o tanto de coisa errada que esses militares fizeram. Agora, eles constroem um documento de próprio punho, falando assim, Ah, desculpa, amisti a gente. Então, existe articulação política no Brasil. Existe articulação política. Você vê que o Brasil é tão esquisito. Um juiz de direito. Se ele cometeu um crime, qual que é a punição de um juiz de direito? Qual que é a punição dele? Ele é colocado pra fora e ele recebe, sem trabalhar, pro resto da vida. Ele vai ter aposentadoria compulsória. Olha que bosta! O cara faz uma cagada e ele vai receber até o final da vida. por conta disso. Então, pra você ver, é articulação política. Então, ô, Dom Pedro, não reclama, não. Eu tô te dando aqui uma carta pra você ir embora. O navio já tá lá. E você fica, ó, caladinho, vai embora, na boa, na paz. Porque senão o trem fica feio pra você. e nós vamos te garantir uma vida bastante confortável, né? É uma vida bastante confortável que tem a família real brasileira. Até hoje, eles têm, por exemplo, os impostos, uma parte dos impostos da cidade de Petrópolis. Eles têm muitas propriedades. Eles queriam tomar até o Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Tinha uma ação no STF que impetrou a Princesa Isabel em 1894. E aí, pra você ver como é que a justiça do Brasil é veloz, né, gente? A ação foi resolvida agora em 2020. Demorou mais de 120 anos. A Princesa Isabel nem existe mais. E agora que saiu a sentença. A sentença diz o seguinte, o Palácio pertence ao povo. A família real morava nele como favor. Porque foi o povo que construiu. Não foi a família real. Então, ela não pertence aos Orleans e Bragança. Ela pertence ao estado do Rio de Janeiro, que é o Palácio da Guanabara. Então, a família Orleans e Bragança queria até tomar o Palácio da Guanabara dizendo que era deles. E a sentença saiu depois de 120 anos. Você vê como é que é o Brasil. Então, existe articulação política. E foi articulado, então, para Dom Pedro ir embora. Dom Pedro foi, obedeceu. Também não tinha nem alternativa. Todo mundo contra ele. Ele pegou as malas e cuias e foi morar na França. Ele gostava tanto da França, né? Que ele foi para a França, então, para viver lá na França e tudo quanto. Então, veja bem. Nós temos, tecnicamente, todos os elementos de um golpe. Então, nós temos a construção da República dentro de um golpe militar. E a gente parece que só sabe mudar as coisas com golpe militar. Então, aqui foi a primeira vez de um golpe militar. Depois, para acabar com a República do café com leite, também tivemos um golpe militar que colocou Getúlio Vargas. Depois, para Getúlio Vargas sair, o Exército teve que intervir. Depois, para acabar com a bandalheira que estava, eles inventaram aí a ditadura militar e tudo quanto. E tem muita gente que até hoje imagina que é o Exército que tem que intervir na política para resolver os problemas. Lembrando que, cada vez que o Exército intervém na situação, costuma ficar pior. Então, lembro uma frase que eu gosto muito de falar com relação à história do Brasil. Pode ficar calmo. As coisas podem piorar ainda mais. No Brasil, tem sempre espaço para as coisas piorarem um pouquinho mais. Pode ficar tranquilo, né? O amanhã pode ser muito pior. Diga. Eu já percebi uma coisa. na história do Brasil, praticamente tudo que houve na história do Brasil foi golpe. Olha só para você ver. Foi um golpe para a gente se tornar independente, foi um golpe para a gente virar república, foi um golpe para a instauração da Segunda República e aí foi vindo golpes atrás de golpes para criar cada fase histórica do Brasil. Foi um golpe atrás do outro. E continuamos, né? Não esquecemos isso, né? Poucos dias atrás teve o Temer tomando o poder da Dilma, né? O povo elege um e entra outro no lugar. Isso é um golpe também, né? Claro, pode ter até meios legais, mas tecnicamente é um golpe. Então, observem que tem uma constante também, tá, Gustavo? Não tem participação popular a ausência das pessoas. Quando as pessoas assustaram um rei e é tão interessante, né? Você pega lá para as regiões do interior aqui de Minas Gerais, por exemplo, aí chega para um cara e fala assim, ah, Dom Pedro II não é mais rei, não. Agora tem um tal de Deodoro que é que manda no Brasil. Aí o mineiro vira e fala assim, nossa, mas eu gostava tanto de Dom Pedro. Falava mal dele o tempo inteiro, agora gosta dele. É assim que funciona o Brasil. o povo nem imagina o que está acontecendo. Quando o povo assusta, pro cutu já aconteceu. O povo não participa, né? Então, a gente tem uma ausência de participação popular muito grande aqui dentro, portanto, do território brasileiro. A ausência mesmo. O povo, então, fica sempre de fora das decisões que são tomadas e tudo quanto. Tá bem? Então, terminamos, meu caro estudante, mais um sistema, né? A gente acabou de ver aqui, portanto, o final do Brasil Império. Então, agora, nós vamos galgar para outros capítulos, para outras realidades. Na verdade, agora, nós vamos falar da Primeira República, que pode ser também chamada de República Provisória ou República da Espada. Só que, antes de eu fazer a introdução para ela, eu gostaria que a gente pudesse abrir o livro aí na página número... número 66, por gentileza, só para a gente fazer uma questão ou duas desta matéria, só para a gente treinar alguma coisinha, para vocês terem uma noção de como que as questões são construídas na hora de fazer as provas e etc, né? Vamos fazer uma questãozinha ou outra, por gentileza. e eu aqui só peguei a questão do Enem, se não me falha a memória, né? Vamos fazer uma ou outra questão do Enem aqui, para que possa nos ajudar, nos auxiliar aqui neste momento, tá? Para vocês verem como é que as coisas são, né? Como é que as coisas são construídas aqui dentro do capítulo. E vocês vão observar como é que esse capítulo é importante. Se vocês veem lá a parte da sessão Enem no livro, vocês vão observar que são doze questões só do Enem. Para vocês verem, então, tem questões aí de vários anos do Enem, né? Tem questões mais novas, questões mais antigas. Então, observem que é uma constante o Enem trabalhar este capítulo na sua prova. Então, vamos fazer aqui uma questão ou outra só para a gente treinar. então, vamos pegar aqui uma questão do Enem mais recente, né? Para a gente ver como é que é feito. O Enem, então, vai diminuindo cada vez mais as questões, né? A tendência do Enem agora nos últimos anos é essa. Você pega as questões do Enem 99, 2001, 2002, era cada texto gigantesco. Estão diminuindo, 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 até para dar tempo, né? Pela quantidade de questões, né? Que a gente tem aí. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão número 1, tá? do Enem, Sessão Enem. Vamos lá. As práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento. Então, vamos ver. A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena que, sem ser hábil, é em compreensão guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas, aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Uá! Essas mulheres estão tratando de que, gente? O que essas mulheres são? Feministas? E aí, galera? São feministas? Não, não, são feministas não. Sufragistas? O que é uma sufragista? Voto, direito ao voto. Voto. É isso que elas estão querendo? Não. Socialistas? O que é uma socialista? Hã? Querem direitos iguais, igualdade. É, socialista é ligado à questão do trabalho, do movimento proletário. Movimento proletário. Elas são proletárias? Também não. Elas estão defendendo a república? Os ideais iluministas e etc? Também não, né, gente? Então, elas são abolicionistas. Mas a questão está muito fácil, não está? Essa foi mamão com açúcar, né? Essa aí foi mamão com açúcar, Ivone. Então, é uma que você não pode errar nunca, né, Júnior? Né? É, se você errar, não vai tomar lá embaixo. Essa aqui, você não fica nem com zero. Se você errar uma dessas, é negativo, porque todo mundo vai acertar, a maioria vai acertar, né? Então, quem errar uma questão fácil, perde muito lá no TRI. Vamos fazer mais uma aqui? Essa aqui também é do movimento abolicionista. Deixa eu ver se tem mais aqui. Está vendo? As questões são todas pequenas, né? As questões aí dos Enems mais recentes. Vamos pegar essa questão número 3 aqui? O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de... Com a lei de terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra, com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam liberdade. Beleza, pessoal? Então, este fato aqui, elencado, ele acentuou o quê? O que ele quer dizer, então? O escravo não tem dinheiro para comprar terra. Que no Brasil tem reforma agrária? Não. Nossa, como é que alguém ia marcar um trem desse? Expansão mercantil? Está falando lá de dinheiro? Tem a ver com expansão mercantil? Não. Não. Mercantilismo, está certo que mercantilismo é compra e venda. Mas o texto está falando de uma lei de 1850. Que era uma lei, portanto, que limitava o acesso dos trabalhadores às propriedades. Claro. Eu vou deixar aqui essa letra B, porque ela pode até, se não tiver nenhuma, pode até ser ela. Mas, acredito que não seja, não. Letra C. Concentração fundiária. Então, esse fato narrado, ele possibilita a concentração fundiária? sim. É, pode ser, né? Desruralização da elite? Não. Desruralização da elite? A elite deixou de ser... Não tem nada a ver, né? A elite deixou a zona rural? Não tem como. Mecanização da produção? Não. Não. Não está falando de máquina ali, né? E etc. Ficaríamos entre a letra B e a letra C. Então, é lógico que o texto está evidenciando concentração fundiária, né? O mercantilismo ali não tem nada a ver. O texto está falando de dinheiro, mas é para manter a terra concentrada na mão da elite. Então, seria a letra C. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza. Oi, gente. Vocês vão fazendo exercício? Qualquer coisa vocês me perguntem, tá? No privado, no particular, como muitos de vocês fazem. Mas eu agora vou mudar de capítulo. Vamos ver outros elementos. Vamos continuar, que a gente tem um caminho muito longo para a gente fazer, né? Até o mês de dezembro a gente tem muita estrada para percorrer, já que depois nós vamos ter que fazer várias revisões. Então, a gente tem que tocar o barco para frente. Então, agora eu vou propor para vocês, né? Justamente nós vamos continuar o nosso processo mudando de ares. Nós vamos agora lá para o famoso, né? para o conhecido Brasil república. É a república. É o período da república provisória ou também conhecido como república da espada. República provisória e república da espada. lembramos aqui que neste período, né? Nós vamos ter aí um governo transeunte, um governo de passagem, né? Um governo realmente provisório e um governo altamente incompetente. Altamente incompetente. então, eu acho que seria a melhor palavra para a gente definir este elemento aqui agora. Pessoas que não sabem nada de administração pública, pessoas que não sabem nada de funcionamento do Estado irão assumir o comando do Brasil. Estes militares que nós vamos ter aqui, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eles estudaram para comandar tropa. Eles estudaram para comandar soldados. Eles são pessoas altamente autoritárias, né? Então, vai ser muito difícil articular politicamente a construção de uma nova realidade brasileira com estes personagens aqui. Então, realmente, o Brasil, ele consegue piorar. Piorar. Acho que a palavra correta seria esta. O Brasil consegue sempre tomar as decisões erradas. E depois, no meio do caminho, ele tem que consertar o trajeto. Depois, eles vão observar que Deodoro não foi a melhor escolha. por isso que é um período provisório, por isso que isso não vai durar muito tempo, né? Por isso que nós vamos chamar aqui República Provisória e República da Espada. Observem aqui, meu caro estudante, né? Aqui está a família real, os bonitões da família real aí, né? Aqui está a princesinha que fez a cagada, né? Ela começou tudo, todo mundo embora, está a princesa aí, que assumiu o trono e não vai assumir mais. Ela sempre à direita do pai, né? Eles sempre fazem questão disso. Aqui está ele, o pai, o imperador, sentado no trono, questão do poder, Dom Pedro II. Veja bem, com a mãozinha dada para a princesa está o grande amor de sua vida, aquele lá que lutou na guerra do Paraguai, né? O Deus, onde deu, né? E logicamente que nós temos aí outros membros da família real, a dona Teresa Cristina, a Leopoldina, né? A outra princesa, e por aí vai. Então, olha para você ver, a família real, então, ela vai ser banida do território nacional, banida, meter o pé na bunda deles, tial e bênção, tial para vocês. Lembrando que essa família real, ela só vai poder retornar ao Brasil a partir da década de 1920. Ela já vai voltar ao Brasil, né? Quando o povo já tiver esquecido deles, né? E observem, né? Que, por exemplo, a princesa regente, a princesa Isabel, vai morrer em 1921. Então, veja bem, ela vai morrer um pouco antes dos 100 anos da independência do Brasil e etc. Mas ela não vai assumir o trono e tudo quanto. O decreto, então, 41-120 do dia 3 de setembro de 1920 é que vai revogar o banimento. Quem vai assinar o banimento da família real é Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca vai colocar, portanto, todos eles para fora. Diga, Gustavo. Deodoro Falso. É, o Falso. Falso foi lá, ajudou, ajudou o Dom Pedro e depois ele assina o banimento do... É, você vê que Deodoro é muito maquiavel, ele está sempre por cima da carne seca, né? Olha a frase, os fins justificam os meios, né? É o que fala maquiavel, a lógica da política moderna, né? O guru da política moderna. Então, nós vamos ter aqui o período de transição do Império para a República, nós vamos ter um período muito difícil, um período de muita instabilidade, tem muita gente querendo se apropriar do poder, né? O Exército mesmo deseja muito, lembrando que o Brasil vai começar a trilhar o caminho da República somente com o primeiro presidente eleito, que vai ser um mineiro chamado Prudente de Moraes, né? Naquela famosa política do café com leite, é muito interessante que depois nós vamos falar, né? Já começa com um político mineiro e os mineiros vão sempre passando a perna nos paulistas, né? Os mineirinhos vão comendo quieto pelas beiradas e os mineirinhos só vão se dando bem e tudo quanto, né? Mas aí o que que acontece? nós vamos ter, portanto, né? Esse intertício aqui, antes da primeira eleição presidencial, com participação, pelo menos, do voto de cabeça das pessoas, nós vamos ter esse intervalo aqui, esse intervalo de tempo é que nós vamos ficar com ele, com esses militares que vão assumir o poder, né? Lembrando bem que este período que nós vamos enfrentar agora, que é o período da república da espada e da república provisória. É um período onde nós teremos revoltas, revoltas da marinha, por exemplo, a marinha gostava do imperador, o exército não gostava. Então, a marinha está de trombinha, a marinha foi de bicuda, a marinha ficou com raiva, a marinha está com raivinha, porque o exército está no poder e não ela. Tem uma certa rixa dentro das forças armadas, né? E tudo quanto. Aí nós vamos ver, então, que é uma situação bastante complicada, né? Que nós vamos enfrentar agora a primeira e a segunda revolta da armada. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar de duas maneiras. Vamos analisar o período em que Deodoro ainda não está oficialmente no poder e ele está articulando para oficialmente ser reconhecido como dirigente do Brasil e nós vamos analisar também o segundo período que é o período da República da Espada onde oficialmente, né? Eles vão ter legitimidade para governar. A legitimidade vai ser dada pelo Parlamento brasileiro, pela Câmara e pelo Senado lá no Rio de Janeiro. Então, tem o governo provisório de articulação e tem o governo portanto da Espada que é o governo efetivo dos militares quando os militares efetivamente irão comandar o Brasil durante um período muito curto, né? A República da Espada dura muito pouco, ela dura somente cinco anos e depois nós vamos ter o processo de eleição direta. Então, vocês podem observar até nas páginas aí do nosso material, é muito pouca página, A gente tem uma, duas, três, três páginas e nós vamos resolver tudo. Então, nós vamos resolver com muita tranquilidade esse capítulo. É um capítulo assim, bastante tranquilo. Tá? Então, observem, meu caro estudante, né? Observem aí que a gente tem, portanto, uma articulação existente para que o Brasil, então, possa se construir dentro desta nova realidade. E nós vamos ver estes elementos, nós vamos observar estes elementos a partir da semana que vem, já que nós temos agora poucos minutos pela frente. Então, nós vamos deixar para ver o governo provisório e o governo da espada semana que vem. Ok? Perguntas? Tudo bem? Beleza, pessoal? Tudo bem, Rony. Daqui a pouco, né? A gente sobe essas aulas lá para o nosso, pela nossa plataforma. Tá bem? Saudações para vocês. tenham um bom dia e boa continuidade no estudo. Amanhã nos encontraremos para a nossa aula semanal de sociologia. Até mais. Tchau. Tchau.